Hoje a dica é de tecnologia para você melhorar a sua pronúncia e seu listening em inglês. Você que é inscrito aqui no canal, se você não é inscrito ainda, o que você está fazendo? Se inscreva porque a gente tem dicas mil, de mil coisas do inglês aqui no canal. Mas se você já conhece meus vídeos, você sabe que eu costumo trazer sempre, sei lá, com uma certa periodicidade, dicas de aplicativos e coisas que a gente pode trazer para o nosso inglês com a tecnologia. Hoje, recentemente, eu descobri que nem só de aplicativos vive o aluno de inglês, não é mesmo? E o professor de inglês. Hoje a gente vai falar de um plug-in. Plug-in. Para você que trabalha no computador, para você que usa muito o computador, não somente o seu celular, o plug-in, ele é como se fosse um aplicativo, eu descobri recentemente, só que para o seu Explorer, para o seu Browser, para o seu Chrome, principalmente o Chrome, Chrome, Google Chrome, ele tem muita coisa para você adicionar, que você pode deixar ali disponível, você baixa no seu computador e você pode acionar quando você estiver usando o Chrome, o Chrome, não é mesmo? E esse plug-in de hoje, você vai baixar super facilmente, ele é gratuito e ele vai te ajudar horrores, vai te ajudar muito, para você entender melhor o que você está lendo no seu Chrome, no seu computador e também para você aprender como se pronunciam palavras difíceis, como se pronunciam palavras novas para você e para melhorar também o seu listening. O plug-in que eu estou falando, ele é o Speak It. Speak It, já dá para entender pelo Speak It, que a gente vai estar falando de falar melhor, de falar aquilo, falar sobre aquilo que você está vendo ali no seu browser, não é mesmo? Eu vou passar o passo a passo, eu anotei aqui, porque afinal de contas, tecnologia, né? Precisa desse passo a passo para todos, para ser uma coisa acessível. Você anota aí, se você estiver assistindo esse vídeo no seu computador e não no seu celular, você já pode abrir o Chrome para fazer o passo a passo e aí eu vou te dizer para que serve esse plugin. Uma vez que esse plugin estiver instalado no seu Chrome, você vai poder entrar em qualquer site que apresente para você textos em inglês. Então, por exemplo, eu testei no New York Times, eu queria ler ali sobre a eleição americana. Clicou na notícia, você vai selecionar qualquer texto em inglês que você queira, vai clicar com o botão direito do mouse e vai, esse programa, essa aplicação dentro do Chrome, vai ler esse texto para você em inglês. É isso mesmo, você vai ouvir aquele texto. Muitos artigos hoje online não têm essa facilidade de você ler e ouvir aquele conteúdo. Então, você vai poder pegar um relatório, vai poder pegar um e-mail, coisas que você recebe do seu chefe. Selecionou o botão direito, vai ter a opção Speak It e você vai ouvir aquilo. Coisa muito bacana do Speak It. Você pode escolher a velocidade que essa voz vai ler aquele texto. Então, tem slowest, que é o mais devagar, bem vagaroso para ele ler aquele texto. Slower, que é um pouquinho mais devagar. E depois tem o fastest e o faster, que é o mais rápido de todos. Você pode ler muito rápido para você realmente sentir aquela velocidade nativa de narrador de rodeio. Muito bacana você ter essa opção. Você pode escolher se você vai ouvir em voz feminina ou masculina. E apesar dessas leituras, às vezes, serem bem mecânicas, bem robóticas, que nem quando você pede para o Google ler alguma coisa ou falar com você, essa leitura do Speak It eu achei super natural. A pronúncia é ótima. E você consegue realmente ouvir aquele texto fluido, né? Como narração mesmo. De um jeito super bacana para treinar a sua pronúncia. Então, vamos baixar isso aí para você já começar a melhorar a sua pronúncia com o Speak It. A primeira coisa que você vai fazer, você vai aqui no link da descrição, que eu vou deixar aqui embaixo, você vai clicar nesse link. Ele vai te levar para o Web Store. Exatamente. Do jeito que você baixa um aplicativo no seu celular, o Chrome tem uma lojinha que você vai poder baixar esses plugins. E ele vai te levar direto para o plugin do Speak It. Você vai clicar na palavrinha usar no Chrome. Então, você vai ver ali Speak It e vai aparecer usar no Chrome. O que quer dizer? Que você quer instalar esse plugin no Chrome. Muito bem. Depois que você clicar, ele vai pedir para você seguir aqueles passos tradicionais de instalação. Você autoriza, vai instalar, vai ter aquele programinha que vai abrir. Três segundinhos. O meu foi muito rápido, com uma internet bacana. Três segundinhos depois, vai aparecer no alto. Do lado do endereço do site que você estiver vendo, vai aparecer um balãozinho. É um balãozinho com três pontinhos no meio. Isso quer dizer que você conseguiu instalar o speaker e que ele já está funcionando. Nesse botão, você vai conseguir fazer as configurações. Então, o gênero, se vai ser mulher ou homem. A velocidade que você quer que a pessoa leia isso para você. O volume. Então, se estiver muito esganiçado, com volume mais baixo, volume mais alto, baixo. Aqueles tons do volume, você vai conseguir configurar também. E aí, depois disso, realmente é só selecionar o texto. Botão direito do mouse. As opções vão aparecer e vai ter ali o Speak It já funcionando. Lembrando que esse plugin só funciona se você estiver visualizando sites dentro do Chrome, claro. Ele é um feature, uma característica e um plugin específico do Google Chrome. Mas vale muito porque eu acho que todo mundo, hoje em dia, quando está no computador, não usa mais Internet Explorer. Está só no Google. Então, vale muito a pena você instalar. Minha dica é ouvir um texto, repete sozinho, repete baixinho para você realmente sentir essas palavras. Palavras novas que você ouviu e nunca tinha visto, nunca tinha ouvido. Põe no seu caderninho de estudos. Isso vai fazer sua pronúncia melhorar muito e, principalmente, sua escuta. Me diz o que você achou nos comentários. E me fala aí de outros recursos tecnológicos que você usa para melhorar o seu inglês. Deixe seu like se você curtiu. Espero que tenha sido útil. And bye! A Expression of the Day de hoje é o famoso Desembucha. Me conta aí. Quero saber. Conta tudo. Não tem nada a ver com a palavra conta. Não vai dar nem para traduzir ao pé da letra. A expressão é Spill the beans. Spill the beans. Tell me already. What are you talking about? What is the secret? Desembucha. Me conta logo. Que segredo é esse? O que está acontecendo? Então, esse Spill the beans é uma expressão do dia, uma Expressions of the Day intradutível. Não dá para traduzir ao pé da letra. E você pode já colocar na sua listinha de Expressions of the Day. E bye! E aí E aí E aí E aí E aí E aí